De volta com RCN Notícias desta quarta-feira, 7 horas e 35 minutos. Eu estou conversando aqui com o Suede Torres, integrante do Conselho Interativo de Segurança Microrregional Leste de Mato Grosso do Sul e também o de Jair Martinez, que faz parte do Três Lagoas nos Trilhos do Futuro, falando da audiência pública que acontece amanhã na Câmara Municipal a pedido da duplicação da BR-262. Agora, a duplicação da BR-262, muitas pessoas interpretam de uma forma que vai existir uma concessionária que vai começar a cobrar pedágio. É esse o caminho? É esse o pedido, Suede? Não. O que acontece é que nós já temos exemplos, já temos experiências do que está acontecendo. A BR-163 aconteceu isso. Ah, vamos duplicar a BR-163. Aí já colocaram pedágio, começaram a cobrar o pedágio dos usuários e a BR-163 está abandonada. As empresas abandonaram a duplicação, o trabalho, né? E agora, Inocência também, Travagoso para Inocência também, essa estrada, não sei se houve algum projeto de duplicação, mas já estão colocando o pedágio entre o Cazuza e o Ponto Recreio. Eu acho isso tudo um absurdo. Nós já pagamos IPVA, licenciamento dos carros, a população, os usuários já têm o custo da danificação dos veículos com a estrada mal conservada, os acidentes que acontecem, e agora nós temos que pagar antecipadamente pedágio para que eles consigam o dinheiro, eu acho que não está certo. Eu acho assim, o governo tem que duplicar a estrada, dar condições aos usuários de ter uma boa estrada, aí sim, cobrar o pedágio, mas não a inversão como é bem acontecendo. Já montar as praças de pedágio sem fazer as melhorias. Sem a estrutura necessária. Pois é, na 163, de Campo Grande, a Jaraguari, Camapuã, aconteceu isso. Alguns trechos são duplicados, mas a grande parte ainda é pista simples e é a CCR que administra ali aquela região, não foi o que era combinado, infelizmente isso. Agora, Jair, nós estávamos conversando aqui, inclusive no intervalo, é a questão também do peso dessas carretas, né? É, extrapola qualquer padrão de asfalto. Isso aí é a verdade. Eu vou tomar como exemplo uma experiência que eu tive recentemente. Eu tive, minha filha mora em Curitiba, eu passei por Teleno com Borba. Teleno com Borba é a fábrica da Clabin lá. E lá tem uma placa gigantesca que diz assim, bem-vindo ao maior parque fabril de celulose. Mas já foi ultrapassado, a gente sabe disso. Só que você não vê tremião rodando no estado do Paraná. Mas por quê? Ah, topografia? Não, conversa. Eu sou do segmento de transporte, eu sei qual é o volume de carga que cabe em cada caminhão e outros mais. Então, se você... E aqui nós temos mais um agravante, nós não temos balança na BR-262. Nós temos aí balanças privadas aqui, na saída para a Brasilândia, alguma coisa assim. Aí você... Quem me diz que aqueles caminhões estão andando no peso exigível? Um tremião, a carga bruta dele é 74 toneladas. Mas se você olha naquilo aí, você sabe que... Exemplo disso são as rodovias que a gente anda, já existem aqueles facões, né? Exato. Você está vendo aqueles facões. Isso é excesso de peso. Não adianta. Então, é uma preocupação também. Já que nós estamos falando num conjunto de soluções, nós precisamos ver esse detalhe também. A legislação diz isso. Bom, se a gente quer transformar caminhões em trem, nós estamos invertendo as posições, né? Não sou contra as transportadoras. Pelo contrário, eu acho que isso é... Tem que haver, mas com ponderação, né? Então, será que todos esses caminhões estão andando com peso? Como é que eles medem isso? Não sei. É uma dúvida minha, tá? Mas, então, a gente tem que ver esquisito também, né? Até porque essas indústrias, né? Indústrias no geral, não vamos generalizar um segmento no geral, tem um padrão de qualidade. Todas elas pregam o padrão de qualidade. E um dos padrões de qualidade também é o bem-estar da sociedade. Agora, mandar um treminhão gigantesco, com um motorista ali despreparado, não estou falando de todos novamente, alguns pesado, que vai podar uma outra carreta, um outro treminhão numa subida, foge todos os padrões de qualidade. A gente sempre está aqui divulgando o trabalho do SESC Senat, de educação, os motoristas de educação. Ou seja, tem as ferramentas para fazer educação. Quando nós vamos numa indústria fazer uma reportagem, a gente sempre esprega. Aqui tem um padrão de qualidade, aqui a gente preza pela saúde dos nossos trabalhadores, a gente preza pela segurança. Mas na rodovia, quando a gente vê, justamente é o contrário. Amanhã, qual o horário da audiência e quem são as pessoas envolvidas, né, que foram convidadas a participar dessa audiência pública? Bom, a audiência pública será amanhã na Câmara Municipal. Eu só me confundi com relação ao horário. Às 18h30. Às 18h30, convidamos toda a população, representantes de entidades, enfim, todos os interessados a participarem dessa audiência pública. Nós vamos discutir assuntos de interesse de todos nós, não só de Três Lagos, mas toda a regional Costa Leste, e do Estado também, porque eu acho que nós estamos falando agora de preservação de vida. Eu acho que o mais importante é isso hoje, Israel, porque você ter uma estrada que mata uma, duas pessoas a cada semana é um absurdo. Então, eu acredito que esse trabalho que estamos fazendo, através do Conselho Interativo de Segurança, o Instituto de Desenvolvimento Socio-Econômico e Ambiental, o Três Lagos, que é participativo nessa luta nossa, e o Três Lagos no Trígio do Futuro, nós estamos junto com todas as entidades, sindicato, associação comercial, sindicato rural, enfim, sindicatos empregados rurais de Três Lagos, e todas as entidades, a Câmara Municipal, dando o maior apoio. Então, eu acho que há necessidade, sim, de nós conseguirmos amanhã definirmos alguma coisa para que sensibilizemos as autoridades, seja elas municipais, estaduais, federais, para que se faça um trabalho bem feito. Nós sabemos perfeitamente que essa duplicação não vem da noite para o dia, mas que ela venha com um contexto em que já comece a se ter tomado as providências para a preservação da vida, e nós tenhamos um melhor trânsito nessa rodovia que estão chamando de Rodovia da Morte. Infelizmente, né? Infelizmente. E, na verdade, essa audiência, eu gostaria de até que você falasse para nós, não é uma declaração de guerra, um setor, não, pelo contrário. Pelo contrário. É justamente chamar todo mundo para que a gente possa viver, ter essa harmonia, porque Três Lagos está produzindo um grande setor, um polo industrial, grande crescimento, e a gente só vê a noticiagem de que haverá ainda mais investimento, não pode ficar a situação que está vivendo a BR-2002. Israel, bem lembrado, aqui a gente não está procurando culpados, nós não queremos incriminar ninguém, pelo contrário, a gente está buscando soluções, e dentro dessas soluções, a gente quer atuar em todas as vertentes. Então, nós conclamamos todos os representantes da sociedade como um todo, isso é aberto ao público, haverá outras audiências, todos os municípios em volta vai haver audiência nesse sentido, Campo Grande na próxima quarta-feira, tem uma audiência pública na Câmara Municipal de Campo Grande sobre isso também na próxima quarta-feira. Então, o que a gente quer? É simplesmente que a gente crie situações que venham a trazer uma melhora para a BR-2002, e também as rodovias adjacentes. Eu vou citar um exemplo aqui, a MS-040 de Santa Rita do Parque, da Campo Grande. Se a gente fizer um levantamento o tanto de mortes que já ocorreu nessa rodovia, pessoas, eu estive num hotel recentemente lá, eu falei, o Adir, veio um casal aqui em Lua de Mel, e eles não tinham como pôs e seguiram para Campo Grande, morreram na rodovia porque atropelaram a ANDA, um casal recém-constituído. Então, você começa a ver essas situações, não só as vidas humanas, mas os animais, a fauna como um todo. Então, o que nós queremos? é que a gente defina ações, metas, prazos, ó, nós conseguimos fazer isso em determinado tempo, isso em determinado tempo, para que a gente comece a promover uma afinização de ideias para que a gente leve a um contexto que venha a resolver a situação de todos, né? Você é usuário da 262 também, todo mundo usa, nós estamos indo. E aqui até uma situação que eu menciono também, nós somos uma das poucas capitais, né? Sem ligação, né? Aérea. Três Lagoas com a capital, eu não consigo conceber isso. Você vai em vários estados, qualquer cidade do importe, da importância que tem Três Lagoas, tem uma ligação aérea com a capital. Literalmente, o Dijair, literalmente, quando você se reúne com amigos que moram em outros estados, ou que venham para Três Lagoas, eu falo assim, literalmente, eu moro no mato, porque é o Mato Grosso do Sul, é o nome do nosso estado, mas não precisa ter essa sensação de que morar no mato. Aí você pega uma Rondon, vai até Aracatuba, aí volta para Três Lagoas, você vê o desenvolvimento. Pega Três Lagoas e vai até a capital. São 330 quilômetros. São apenas 330 quilômetros. Você gasta mais de quatro horas para fazer um percurso de 330. E eu não estou falando de acelerar no último, não. É de seguir ali a velocidade máxima de 110 quilômetros. Você gasta tudo isso em uma viagem e você chega completamente cansado pela tensão que a rodovia tem, pela preocupação que você tem que estar seguindo com outros motoristas que deveriam dar exemplo e não dão exemplo. Tensão com animais em pista. Realmente, o governo estadual, prefeituras municipais precisam olhar não mais para o desenvolvimento econômico, mas para o desenvolvimento de infraestrutura para escoar toda essa produção. E quando eu falo escoar toda essa produção, não apenas o que nós produzimos, mas o setor hoteleiro, o turismo. Porque eu, eu fico indignado, indignado mesmo, é Três Lagos ter esse potencial de águas, essa beleza de águas e a gente vê que não tem nada sendo desenvolvido para atrair essas pessoas para vir conhecer Três Lagos. É a capital da celulose? Poxa, que bom, bacana, parabéns. Mas a gente não vive só do eucalipto. Aí você vê o comércio. Ah, poxa, tem que comprar na internet? Não, compra aqui. Mas como é que o comerciante vai trazer produtos de qualidade se a infraestrutura não chega a ter ele? Ou quando chega, chega com um preço exorbitante? Justo. Se eu estiver falando uma besteira aqui, Suede, você que é do comércio, você me corrige. Como é que o comerciante vai ter competitividade para trazer produtos de qualidade sendo que a infraestrutura encarece? Só para fazer uma ciência rápida, quando você compra um produto que custa R$100,00 no estado de São Paulo, você tem 7% de crédito. Quer dizer, R$7,00. Quando você vende, você coloca suas despesas, vamos dizer, você coloca suas despesas e depois o teu lucro e você vende esse produto, vamos dizer isso, hipoteticamente, você vende por R$200,00, você tem todas as despesas, hipoteticamente, pode ser R$120,00, R$200,00, R$190,00. Você vai pagar 17%, quer dizer, você paga R$34,00 de ICM. Se você vender por R$200,00, você paga R$34,00. Se você vender por R$150,00, são 17% mais R$7,00, R$50,00, R$24,00, R$50,00. Aí você tira o 7%, quanto você paga de imposto? É um absurdo, Israel. Nós já somos tributados na hora da compra. Então, Mato Grosso do Sul está sendo penalizado. Essa briga é de 1980, 80 e poucos, mas nunca se resolve. Então, o que acontece? Nós temos muita coisa para ser resolvida. Mas, infelizmente, aí eu falo, é a ganância da arrecadação. Porque quanto mais se sobe a alíquota, menos imposto se arrecada. A questão é inversamente proporcional. Se diminui a alíquota, aumenta a arrecadação. Então, infelizmente, nós temos isso aí. O que nós precisamos é que haja coerência em todos os nossos atos. Não só nós como pessoa, mas os atos governamentais também. Pois é. Então, amanhã, dia 24, às 18 horas e 30 minutos, na Câmara Municipal, audiência pública para discutir aí a situação da BR-262. Jair, muito obrigado, viu? Pela sua presença. Obrigado. Israel, mais uma vez aqui, representando o IDESIA, MS, o Três Lagos dos Trilhos. Agradeço imensamente a oportunidade. É isso aí que torna uma sociedade mais forte, é a conjunção de ideias. e estamos aí para isso, para tentar amenizar um pouquinho das situações. E o Suede Torres, nosso companheiro de sempre nos atendendo. Obrigado também, Suede. Eu que agradeço a oportunidade, Israel, porque, afinal de contas, é para levar toda a população à condicionalização da necessidade dessa tomada de atitude. sirê. Stories. Oi. ISTINCT, Oi. Obrigado.